Bins! Acho que é Bins Teric Qual mão você tomar que vai ser? Ah, esse é o Sininho ... . . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. aqui eu vou ver isso aqui eu vou ver aqui é tudo show bb cream bb Então hám de um papel e precisa usar no uso. Qual é? Aqui há um pouco mais um pouquinho mais um pouco dolor. Aqui você pode ter um natural plantar como esse creme. Como deve fazer isso com a banana? Então você pode fazer uma olhada do combo e como seAccam. E aí 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 E aí